E aí galera, beleza? Hoje eu vim mostrar aqui um pouco das figurinhas que eu tenho aqui do álbum da Copa, pô. Esse álbum da Copa aqui de 2018, eu vou completar esse álbum, nem que seja alguma coisa que eu vou começar a fazer. E aqui eu tenho umas coisas que eu comprei, já não mostrei bem no pacote, porque demora muito, a minha internet era ruim, então ia demorar o quê? Quando acabar a Copa, vocês iam estar recebendo esse vídeo. Esse aqui eu também não sei se vai demorar um mês pra enviar. Vão começar a... tem que ser meio rápido, porque a minha internet é lenta, então eu já falei pra enviar, meu Deus, demora muito. Vou começar pelas cartinhas de apostar, que muitos usam pra bater e virar e apostar, tá ligado? Vou começar com a Espanha aqui, ó. Andres Iniesta. Tem no Portugal o Silva. Aqui tem o Walker e o Cario... Cario, Cario, sei lá como é que fala. Aqui tá o... Gabriel Peratti, André Guarado, Paulo Aguilar. Hector Moreno. Qual é que virou eu tô botando aqui? Aqui, ó. Aqui já é Alemanha. Hummels. É, eu me falava que ele tá tudo embolotado, que eu tinha, ó. Esse químico que eu tenho 200 vezes, ele. E o Reus. Roy Reus. Sou brasileiro, meu. Não nasci pra falar inglês. Pera aí, eu vou botar o celular aí, hein. Amei que eu tô pegando e ajeitando. Aí aqui é a seleção da França, tem o Griezmann. Se de Bé. Não tá focando, velho? Esse é o Cameiro. É o Canté. Pô. Vamos organizar esse aí, mano. Varane. Girude. Girude. E Loris. Eu vou pausar pra mandar um lugar pra botar câmera e mostrar pra vocês se vai ficar melhor. Pera aí. Voltei, que não tem cão, casca com gato, então. Deixa eu ver uma gambiara aqui. Eu vou mostrar assim, ó. Neymar. Neymar aqui, 200 vezes. Marquinhos. Miranda. Gabriel Jesus. Gil. Gil. E Douglas Costa. Quando ela tá dentro, pode ir morrer. Pra você ter uma ideia, né, cara? Ih. O bagulho, o sacinho, o sacinho aqui. Pera aí, já vou. Aí, galera. Agora que vocês vão me ver, eu tenho improvisado. Eu acho que vai gravar, tomara. Aqui, ó. O Lucas Biglio. Já sabe o que ele fala. E o Gaitan. Essas são as figurinhas de... Essas são as figurinhas de bater da Copa, entendeu? Vamos mexer aqui, porque você vai ser na câmera. Tá apontando, tá foda, né, velho? Essas são as cartas de apostar. E agora vamos pra colecionar. Precisa de botar no álbum, velho. Começando aqui com... Duas da Rússia, ó. Top, meu irmão. Top, meu irmão. Agora vamos pra Nigéria. Tem esse cara aqui. Vou mostrar mais ou menos assim, ó. Não sei se tá focando, né. Seleção. Seleção é tops. Ó, esse cara aqui. Peraí, peraí, peraí. Vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Tem esse cara aqui. Esse cara aqui. Tá mó desanimado, mas é pra eu gravar mesmo. Vai pra lá não saber. Seleção da Costa Rica. E o único jogador. Aqui tá seleção da Tunísia. Tomara que isso aí tá focando. Se não, se não, se não, eu tô ferado. Tenho dois jogadores do Marocos. Eita. Agora é da... Coisa que eu tenho muito... Pô, esqueci o nome dessa seleção, velho. Como é que é Dinamarca? Né? É Denmark. É Dinamarca, pô. Não sei se eu me vejo. Eu tava achando tudo, velho. Que, ó. Brazão, brazão. Acho top que tem esses brilhos. Agora o brazão é zica, meu irmão. Tem esse moleque perdido nesse Brasil. Esse cara aqui, ó. Eu não sei se eu tô mostrando umas caras repetidas. É porque eu não olhei, meu. Eu abri tudo isso aqui e deu, pô. Aqui, ó. Nós temos Rúlias. Ué, caiu. Tá querendo fugir? Rúlias do Peru. Esse cara aqui não conhece. Arraújo. Jefferson Farfão. Quem não conhece o Farfão? Brasileiro, brasileiro. Conhece o Farfão. Tá dizendo uma desfocada, hein? Porque é bagulho, é louco. O grande Sanchez, que joga no Tottenham. Seleção da Colômbia, agora. O grande Santiago Arias. Giovanni Moreno. Se eu acredito, tá ficando torto. Eu tô desfocando, me desculpa, velho. Carlos Sanchez. Esse aí joga no meu espanhol. Bários. Quem não conhece o grande Bários, cara? Grande Bários. Joga no Boca Juniors, né, velho. E o Aguilar. Não tem nenhum jogador bom aí, tá ligado? Da Colômbia. Aí tem esse cara aqui que o nome é muito estranho. Que é a seleção da Polônia. Aí tá ligado que os nomes são muito estranhos. Eu não conheço quase ninguém. O grande símbolo do Japão. Eu tô vendo, vendo, vendo quantos minutos de vídeo tem. Ai, eu bati na minha câmera. Meu Deus, já seis minutos de vídeo. Japão. Dá uma levantada. Agora da Austrália. Tem esse maluco aqui. Tem esse maluco aqui. Tem esse maluco aqui. Esse maluco. Vou mostrar, Mirapi, foi seis minutos já, galera. Cem minutos. Não mostrei quase nada, pô. Aqui, ó. Esse cara que dá. Coisa aqui, velho. Esquece não dessa seleção aí, velho. Pô. Seleção, mais ou menos, eu vou passar tudo lá. Tá boa. Eu vou dar uma paradinha aí, ó. Tchan. Seguro. Suíça. Jelson Fernandes. Jelson Fernandes. Quem tem repetido é foda. Manuel Kandi. E o Chaka. Suíça. Suíça é um timezinho, velho. Dá pra... O único cara da Inglaterra. Vamos lá. Vamos lá. Agora a seleção da Rússia. Seleção da Rússia que nem conhece no jogador. Isso aqui eu tenho um monte, ó. Ó, já foi isso. Ó. Tenho sete, oito cartas da Rússia agora. Não sei. Eu vou ver o meu vídeo. Quantos eu passei, hein? Arábia Saudita tem três. Tem esse cara aí que parece... Ministro. Pô, não vou botar o dedão na cara do tio, velho. Coitado. O cara vai ficar bravo comigo ainda. Me tem um processo que eu tô tapando a cara dele aí, meu. Hector Herera. Jesus Corona. Grande é México, mas aqui todo mundo conhece todo mundo. Losato. Foi pra semifinal já. Outra coisa aquela vez. Agora os grandes estádios da Rússia. Caiu, velho. Pegar aqui no chão. Porque se deixar no chão é feio, velho. As cartinhas tão bonitas aqui, velho. Dá uma ajeitadinha. Seleção do Panamá. Pô, tá caindo o escudo. Mano, eu acho que os escudos são... Coisa mais bonita. É porque eles brilham, tá ligado? Pô, velho. Isso é... Isso é fera. Porque tu roubar, cara. Escudão. Agora a Argentina. Paulo de bala. Sergio Aguero. Enzo Pérez. Iguaino. Só craque, minha mano. Agora dá... Pô, não sei nem o nome dessas... I-I-I-I-I-I-I. Pô, Irundani, nada. Sei lá. Tem esse maluco que é mó estranho. Mas é isso. Seleção também não sei o nome, pô. Esses nomes são muito difíceis porque não bota aí em nome fácil, mano. Ou... Uruguai. Gonzales. Godinho. Godinho. Quem gosta de Godinho? Godinho. E o Vecino. Godinho. Oh, Godinho. Da Coreia do Norte. Tem nem um jogador top mesmo. Tudo mais... Agora a Alemanha. A Alemanha é top. Tem o Werner. O Werner. E o Goretzka. 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 Não sei pronunciar muito bem. Croácia. Já começa a ficar o Rakitic, Badeu, Dorenvi e Rakitic. Lukaku, na Bélgica. Dembélé. Oh, só craque, velho. Huitzeno e Lukaku. Ah, Lukaku é craque outro nível, velho. França. O Werner. Soliccio, Soliccio. O Werner, o Espanhol. Soliccio, Soliccio. Egipto. Do Grande. Egito do Grande é Salá aqui, ó. O Gaber e o Escudo. Aqui vai ter o Salá. Salá é top. Portugal. Portugal do Grande Série 7. Ele aqui na foto do time, ó. Aí tem o Eliseu. E o Danilo Pereira. O Grande é Portugal, velho. E os suecos agora. Do Grande, Craque, Ibrahimovic. Não tem nenhum cara top, top, top. Nessa seleção, eu acho que só tem o Ibrahimovic mesmo, né, velho. Não tem outro grande destaque. Agora, da Espanha. Álvaro Morata. Tiago. Tiago. Sérgio Ramos. E o Timas inteiro. Então, galera. O bagulho é o seguinte, ó. Eu quero dois likes. Com dois likes, eu faço um vídeo abrindo 20 pacotinhos da Copa. Ó, 20, meu. 20. Vai dar 40 reais, se eu não me engano. Vamos fazer 25, então. 25. 25 pacotinhos da Copa por 3 likes. 3 likes e 25 pacotinhos da Copa abrindo. Falou. 3. 10. 14. 15. Obrigado.